Gente, olha o tamanho dessa tolceira, coisa mais linda, Orquídea Phalaenopsis Cornuserve, sempre com muitos botões florais, sempre com muitos cakes, olha gente que coisa mais linda, tem cake em cima, tem broto embaixo, aliás esse aqui já está na hora de retirar para passar para o vaso, porque já tem raiz grande, olha o tamanho da folha desse broto já, gente, está passando da hora, vamos fazer esse replante juntos aqui no nosso canal também. Pessoal, hoje o assunto desse vídeo é substrato, tenho falado bastante aqui no canal de calor, que eu estou sofrendo, que as minhas meninas estão sofrendo, porque está muito quente, está muito abafado, e conforme eu sempre usei aqui no meu cultivo, um substrato mais seco, isopor, argila expandida, pedrinha, sempre uso até pouca pedrinha brita, eu percebo que está na hora, devido ao clima, as mudanças climáticas, fazer uma mudança no uso do meu substrato. Então agora eu vou começar alguns replantes bem diferentes com vocês, quero mostrar, gente, olha isso aqui, gente, que cascata, coisa mais linda, que cacho, maravilhoso, e olha só como essa aqui está super bem, né, folha firme, muito enraizamento subindo na madeira. Mas por que aqui elas estão bem? Pessoal, porque aqui nessa lateral do orquidário é um local mais sombreado, né, não é um local que bate um sol tão forte como esse lado. Percebam que aqui eu já retirei bastante orquídea, porque aqui agora que a estação do ano mudou, ela está pegando muito sol forte, e desse lado ela ficou aí com um sol mais leve, então elas estão mais bonitas, né, mais viçosas. Olha essa aqui, gente, vermelha, coisa mais linda. Já vou falar o substrato de cada uma delas também para vocês, para deixar de dica, essa maravilhosa que a gente fez aí o replante semana passada, eu acredito, plantamos no vasinho de cerâmica com pedrinha de rio e um pouquinho de esfagno por cima, está bem bonita. A flor está amadurecendo, gente, ela estava mais clara e agora ela está ficando um pouco mais escura. Hoje o orquidário está bem bonito, né, algumas florações, infelizmente, estão passando. Olha o tamanho dessa flor, gente, que coisa mais linda. Já caíram aí a maioria das flores, mas eu tenho flor chegando ainda, gente, olha que gracinha, essa aqui também está passando floração. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e vamos falar de substrato de umidade para as nossas lindas. Deixa seu like maravilhoso, deixa também o seu comentário ao final desse vídeo, com a sua pergunta, com a sua dúvida, e é claro, deixa seu oi também, que eu vou amar responder vocês. Vamos falar, então, qual substrato eu coloquei nesse vaso, nessa tolceira, né, de cor no serve. Gente, vamos lá chegar bem pertinho para a gente descobrir. Olha só, gente, nesse vaso bem grande, eu usei a pedra brita e a argila expandida. Olha aqui a argila expandida, a pedra brita aqui do ladinho também. E por que eu usei essa mistura? Tem um detalhe bem importante também, tá, pessoal? Eu usei porque se eu usasse aqui, pessoal, somente a pedra brita, ia compactar demais e a umidade ia ficar excessiva na parte de baixo do vaso, ia demorar para secar. Então, eu colocando essas bolinhas maiores aqui, ó, de argila expandida, a minha pedra brita não ia compactar, ela ia ficar um pouco mais airada. Então, ela ia permanecer úmido. O detalhe importante que eu queria falar para vocês é o tamanho do vaso, que é um vaso grande, né, gente? Então, jamais eu poderia usar aqui somente a pedra brita. Então, por esse motivo, eu usei aí a argila expandida até para balancear o peso do vaso, tá? Mas eu já usei outros tipos de substratos mais úmidos no começo do meu cultivo, que é, pessoal, casca de pinos, né, os chips de coco, já usei muito. Só que com esse tipo de substrato eu nunca tive sucesso, nunca tive um enraizamento legal, nem floração, nem alta brotação, como vocês estão vendo nessa orquídea. Sempre elas apodreciam. Então, depois de muito pensar aí, muito observar aí todos os meus vasos, né, para ver qual delas estava mais legal, que tipo de substrato eu usei em cada vaso para que elas se dessem melhor, se dessem bem. E qual foi a conclusão que eu cheguei? Gente, é claro que foi a argila expandida e a pedra brita. E graças a Deus que foi, né, porque são substratos baratos a pedra brita. Aliás, a gente encontra super fácil em qualquer material de construção. Podemos comprar em pouca ou grande quantidade, se a gente quiser guardar. E olha só, gente, outra sugestão. Vou mostrar novamente o exemplo dessa linda, que está super desenvolvida, super enraizada e com um vegetal maravilhoso hidratado. Dentro desse vaso aqui, o que eu usei? Usei somente a argila expandida. Algumas pessoas pensam até que a argila expandida não segura a umidade. Gente, olha ali, vou mostrar bem de pertinho para vocês. Vocês estão vendo raízes podres aqui? Não, né? Gente, a argila expandida, ela segura a umidade no seu vaso na medida certa. Ela vai absorver a umidade na hora da rega e depois vai começar a soltar essa umidade para as raízes. Seca rápido. Se você quiser colocar esfagno por cima, também pode colocar. Dá super certo. Mas como eu gosto sempre, né? Vou explicar para vocês a decisão aí final minha. Como eu gosto sempre de deixar as minhas orquídeas sempre bem firmes no vaso, que isso é muito importante aí para dar um bom enraizamento para elas, eu decidi fazer essa mistura de agora em diante nos meus substratos, que é a argila e a pedra brita. Porque a pedra brita, ela vai dar o peso, ela vai dar a segurança que a minha orquídea precisa para enraizar, para soltar novas brotações. Gente, uma orquídea que não tem raiz, que não solta a folha nova, ela não floresce, tá? Tudo uma coisa depende da outra no cultivo de orquídeas. Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer esse tipo de replante. Depois de pensar muito, né? Até conversei com alguns amigos cultivadores de orquídeas. Eu decidi fazer essa escolha. Primeiro também, gente, que a gente tem que perceber o que a gente vai ter aí de fácil acesso, né? O que será mais fácil para a gente, para a gente adquirir. Não adianta também a gente escolher um substrato que é difícil ou que é muito caro e depois vai ficar difícil para a gente cultivar, para a gente fazer nossos replantes. Quero mostrar esse vaso aqui que eu prometi que eu ia mostrar. Essa orquídea, gente, por exemplo, ela está bem bonita, está com uma floração carregada. O que eu tenho que fazer aqui? Essa aqui, gente, eu não usei substrato, tá? Olha só, ela tinha muita raiz. A gente fez o replante sem substrato, que eu vou fazer aqui agora com ela. Nesse caso, gente, onde tem várias raízes, né? Já bem secas, aqui eu só vou acrescentar o substrato. Não vou retirá-la do vaso. Vou acrescentar aqui a argila expandida, deixada de molho na água, com pedrinha brita aqui por cima, porque já, já, gente, essa floração aqui vai passar, né? Vai cair e se eu não correr, dar um socorrinho para essa menina, ela vai começar aí a ficar com folha desidratada também. Então, nesse caso, ela está super bem. Tem raiz boa ainda. Eu só vou acrescentar ali um pouquinho mais de substrato, é claro. Colocar uma adubação nova também para ela, para que ela volte a sair uma floração linda, assim, na sua próxima aí floração, na sua próxima época. É muito importante, sempre que está acabando floração, principalmente de orquídea falenópsis, gente, que a gente comece aí a dar aí um agrado para ela, né? Troca o substrato, recoloca o seu adubinho, quer trocar o substrato, quer mudar, como eu aqui, né? Quero começar um substrato mais úmido devido à alta temperatura, devido ao calor. Escolha a época, gente, que ela vai passar a floração. Assim, ela já vai começar, ela já vai ter esse apoio, né? Essa força. Gente, tem muito botão aqui ainda para abrir. Olha que coisa mais linda. Ela já vai ter esse apoio aí, desse recomeço, né? Dessa nova, desse novo cultivo. Vamos começar os replantes em breve, aqui no canal. E eu espero que vocês tenham gostado da minha escolha. Tenham gostado também da dica de hoje, né? Que é sobre substrato. Não posso, gente, usar um substrato que segure muita umidade, mesmo nesse calor intenso. Porque eu sei que eu tenho mão nervosa. Eu sei que eu vou regar muito e que eu vou perder raiz. Então, eu tenho que balancear essa umidade. Então, será pedra brita e argila expandida. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Espero vocês para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!